E esse prédio aqui que sediou o presentório, ele foi já criado para isso ou antes ele foi ocupado por outras pessoas? Anteriormente esse prédio era um colégio, colégio Lamartine de Lamar e Nogueira da Gama. E até uma das problemáticas que eu procurei levantar, porque quando eu encontrei os documentos e percebi toda a história do preventório, eu fiquei me questionando por que Jacareí, se o estado é muito grande. Os asilos colônias, eles estão totalmente separados dentro do estado. E o preventório em Jacareí, eu queria saber o porquê de uma instituição aqui em Jacareí. Possivelmente nós podemos levantar a ideia de que esse lugar aqui foi um dos melhores colégios do estado, do Brasil, antes da época do preventório, durante o período do colégio Nogueira da Gama. É o Atenas Paulista, né? Que Jacareí era conhecido, né? Isso. Há relatos que esse colégio só ficava atrás do Dom Pedro lá no Rio de Janeiro. Possivelmente, eu acredito que a vinda do preventório para esse prédio foi devido à ideia de que esse lugar é um lugar para educar, tá? Pois, inicialmente, o preventório, além de prevenir, ele daria também toda a educação, né? Formar o cidadão aqui dentro. Formar o cidadão, exatamente. E o contexto da época ajuda muito, porque a partir de 30, 32, nós temos só o Getúlio Vargas ainda mais no poder, fortalecendo esse poder. E nós percebemos que a ideia do governo Vargas é exatamente formar cidadãos, mas não só formar cidadãos, formar trabalhadores. E a gente percebe quando encontramos nos documentos trechos que dizem que o interno, ele trabalhou, ele estava tendo uma instrução para o trabalho, né? No contexto mundial, se nós pudermos perceber, se nós analisarmos, a Europa, com os regimes totalitários, eles estão formando soldados. E no Brasil, eles estão formando operários. E aqui a gente percebe isso, né? Nós podemos ver isso de acordo com os documentos. Em relação ao prédio, em 7 de julho de 32, foi fundado o preventório, né? E o prédio já existia. Esse prédio não se tem muito, não se tem muitos dados em relação a por que o preventório veio para cá. Um documento que diga, olha, o preventório é do, o terreno é do estado de São Paulo e o preventório está chegando em Jacareí. Para não se tem nada a respeito. O que nós encontramos apenas é deduções, né? Por exemplo, essa ideia da educação ser forte aqui, para não ter o estigma maior da lepra em cima do prédio. E acabou ficando, acabou perpetuando essa ideia do... Você falou da inauguração, foi 7 de julho de 32. Isso. Quer dizer, dois dias antes da Revolução de 32 estourar no estado, né? Contra o governo do Getúlio Vargas, né? Exatamente. Essa revolução, está tudo muito interligado, né? Até na época da pesquisa, nós... Eu não me prendi muito a essa revolução, porque senão o trabalho ia ficar muito extenso. Mas sim, nós podemos perceber que a revolução interfere muito na formação dessa instituição, né? Essa ideia do estado de São Paulo ser um estado superior, um estado... O vagão que puxa todos os outros estados, digamos assim, né? O trem que puxa todos os outros estados. A locomotiva do Brasil seria o São Paulo. Essa ideia de ser superior e tratar com urgência desses internos, dessas crianças e desses pais, é relacionado a todo esse contexto da época. E a base da sua pesquisa foi só os documentos que você encontrou? Ou você chegou a entrevistar ex-internos daqui? Como é que foi essa base? Infelizmente, eu não pude entrevistar alguns internos. Mas, como eu trabalhava no arquivo, eu tive contato com muitos. Por quê? Porque quando esses documentos foram descobertos, ao mesmo tempo, os internos descobriram que eles ganhariam uma indenização. Então, eles começaram a ir muito no arquivo. E eu pude conversar com vários, né? Muitos contavam coisas boas. Isso é interessante, contavam coisas boas daqui, como... Ah, o estado foi uma mãe, me protegeu, me alimentou. Já outros tinham um grande rancor em relação ao preventório. Não, aquele lugar eu apanhei, aquele lugar era muito ruim, me separaram dos meus pais, enfim. E, devido ao tempo, eu não pude fazer entrevista. Eu trabalhei em cima dos documentos do preventório, da legislação da época, né? Que, tanto a estadual quanto a federal, né? A Constituição, enfim. Toda essa parte legal foi trabalhada. E os textos, os autores que falam sobre a saúde pública no estado de São Paulo, né? E o que mais te surpreendeu nessa pesquisa? Teve alguma coisa que você não esperava encontrar e acabou encontrando? O que você possa falar? Olha, o que eu não esperava... Na verdade, o que me surpreendeu bastante foi a relação de trabalho aqui dentro, né? A desculpa de que o trabalho disciplina e é aplicado dentro da instituição, né? Então, você está... Você, pra eu disciplinar alguém, ele precisa trabalhar, né? Então, eu capacito essa pessoa ao trabalho. Linkando com o governo de Vargas. Isso eu achei muito interessante. Porque a ideologia presente aqui era essa, né? Eu educo, eu ensino a trabalhar. E lá na frente, eu tenho um cidadão operário, né? Um cidadão que vá devolver tudo isso pro Brasil. E muita gente, principalmente quando a gente pergunta do preventório, se a pessoa sabia o que era esse prédio, Muita gente confunde e fala que esse prédio era um depósito de leprosos, né? Que quem era trazido pra cá eram as pessoas que tinham a doença. Na verdade, essa confusão sempre existiu, né? Principalmente hoje em dia, que o pessoal não tem muita informação sobre isso, né? Sim. É outra coisa interessante. Porque quando eu estava fazendo trabalho, ninguém sabia me dizer que prédio era esse. Mas ao certo, ah, é a Secretaria da Educação. Ah, não, é um Educa Mais. Ah, é... mas o que foi antes? Ah, foi o Colégio Nogueira da Gama. Mas e depois? Ninguém sabia, né? E essa confusão em relação a se colocavam leprosos aqui é comum devido ao estigma do lugar, né? Foi marcado por causa da lepra, né? Os internos, mas os internos que viviam aqui, eles não tinham a doença. Isso é muito importante lembrar. Eles não tinham doença, mas ficou marcado devido à doença dos pais, né? E nesses anos todos, da década de 30 até a década de 50, por aí, quantas pessoas passaram por aqui aproximadamente? Você teve uma ideia sobre isso? Sim. Fazendo o levantamento de entradas e saídas, nós podemos colocar mais ou menos uns 500... 500 pessoas, 500 internos. Crianças e adolescentes? Isso. De que idade a que idade? De meses? De meses, de três meses, até eu encontrei dois documentos que tinha uma pessoa de 25 anos. Mas ele estava aqui, estava datado à idade do interno, mas eu não sei se realmente ele era ainda o interno. Provavelmente ele trabalhava aqui, mas a ficha dele estava nas pastas do preventório. Vale lembrar também que muitos desses documentos se perderam. Então é um levantamento que eu fiz em cima de documentos que eu encontrei. Alguns ex-internos contaram que a parte da documentação foi queimada lá no viveiro. Queimada para não se saber mais sobre... Para tentar esconder o que foi aqui. Isso mesmo. Eles... Um funcionário, segundo os internos, que iam procurar os documentos, porque lá também foi uma parte do preventório, né? O viveiro. O viveiro foi o preventório da roça. Então o preventório não se apega só a esse prédio. Houve um outro prédio também. Lá ficariam os recém-nascidos. E nesse prédio que os documentos foram encontrados. E esses internos falaram, olha, tem que buscar porque estão queimando. Não, mas já estão aqui no arquivo. Ah, mas então muitos documentos se perderam. Porque eu via o funcionário fulano de tal queimando o documento. Então até é um crime isso. Mas possivelmente muitos documentos se perderam. Parte dos documentos possam estar dentro de pastas do Instituto de Saúde, do Emílio Ribas, do Museu Emílio Ribas. Lá nós encontramos uma pasta de fotos de todas as instituições profiláticas do Estado. Então lá tinha todos os documentos. Com certeza lá tem documento do preventório também. Mas a maioria, aqui no arquivo, nós guardamos 137 caixas. Esses documentos estão todos hoje no arquivo público? Isso, todos no arquivo público. Quem quiser ir lá, por curiosidade, consultar, está disponível? Com certeza, está disponível. É só chegar lá e falar, ah, eu quero ver os documentos, pesquisar os documentos do preventório. Eles vão atender super bem. E você vai poder saber um pouco mais da história do preventório a partir dos documentos. Recentemente também teve uma exposição no arquivo público com fotos. Conta como é que foi, não sei se você chegou a participar disso, mas qual foi a importância disso para a cidade conhecer melhor a história desse prédio? O Brasil ainda não fica atrás desse mal, porque o Brasil, se eu não me engano, é o terceiro país que tem o índice mais alto da rancenície hoje. Ah, é? Ainda? Ainda. Só perde para a Índia. Ainda. 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 Ainda.